Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o espectro é o espectro aqueles cavaleiros negros né barulho nossa que medo olha o darth vader é de cavalo darth vader de cavalo em silêncio tá a gente tá escutando aaa aaaaaaahhh aaaahhh me ajuda ah sim 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 ah tá pra jogar alguma coisa pra tirar tipo tirar tirar é isso é isso Tenta acertar naquele passarinho ali, ó. Ah, despistamos ele. Vamos, Kubi, vamos, Kubi. Nossa, o que aconteceu? Nossa, Kubi. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Toma, peraí. Eu cabe um. Não, calma, calma. Como cabe um? A gente tá amigo, estamos indo nessa. Nossa, desculpa. Kubi, Kubi. Peraí. Onde você vai? Eu vou pra casa da árvore. Nossa, e ele foi mesmo. Kubi. Cuidado, Kubi. Vou matar essa. Nossa. Opa, pera um pouquinho. Não. Vem brincar. Você não vai falar qual é o código pra eu entrar no clube? Nossa. Você não é bem-vindo. É, não. Você não quer entrar no clube da casa da árvore? Ah, é verdade. Então desce lá. Ah, é. Deixa eu descer. Vai. Fala aí que você quer subir. Peraí. Ô, posso subir? Não. Qual que é a palavra-chave pra poder subir? A palavra-chave? Pica-pau. Não é. Não? Não. Seja bem-vindo. Não. Kubi. Zé trouxa. Nossa. Fala a palavra mágica. Droga. Zé trouxa. Você vai voltar? Eu que tinha que subir. Eu cansei de ficar lá. Ó, sabe o que a gente parece? Que tá em cima daqueles carros alegóricos, assim ó. Aquelas mulheres de biquíni assim ó. Lá, 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 lá. Aí todo mundo aqui embaixo assim. Linda, tira, tira! Linda, tira, tira! Vem cavar. Ó, o seu que cava. Ai, ai. Sim, tá ajudando. Vamos lá. Ah, ele abriu. Agora a gente tem que passar aqui dentro? É... Kubi, eu queria há muito tempo falar isso. Sabe? Que? Nossa! Que que você quer falar? Oi. Só você faz as coisas. Tá vendo, pessoal? Então dá licença. Pera aí. Olha, pessoal. Vocês viram, né? Que o Kubi acabou de falar. Só eu. Só ó. Eba! Nossa! Follow me, Fox. A gente vai no lugar do seu vato agora. Hum! Da Lume! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E agora, Kubi? Ai, ai. Pega, pega ele, pega. Pega ele, cavalinho. Pega, pega o Zé. Pode levar o Zé. Não, não, não. Leva o primeiro, não. Isso, pega o Zé. Não, não, ai, meu Deus do céu. Pula, pula! 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 Sempre fiquem últimos. Pula! Meu Deus do céu! Vambora, Kubi! Não tem gosto. Pula! 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 Tá vendo, gente? Só, só, Aeeeee! De nada, Kubi. Eu acho que esse devia ser, esse, o nome do jogo devia ser As Aventuras do Zé, do País Mágico. Você nunca viu nada igual. Ação Aventura Drama Zé na maior aventura de todos os tempos e... Cube Zé no País Mágico E aí pessoal, oi? Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e assim você vai receber sempre as novidades. E não esqueça do joinha, por favor, isso ajuda muito! Até a próxima!